Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma lição aqui no canal do Tecnologia BSB. Meu nome é Tomelo e hoje a gente vai falar sobre sistemas operacionais arquiteturas de 32 bits e 64 bits e além disso vamos falar sobre configurações adequadas para usar o computador. Ontem nosso amigo Leonardo Trampos do canal PVV falou sobre o fim do suporte ao Windows 7, erros na atualização do Windows 10 e acabou mencionando equivocadamente sobre os computadores que tem sistema de 32 bits deixam a máquina leve. Não é tão verdade assim. Eu vou explicar porquê. Sistemas operacionais criados em arquiteturas de 32 bits e 64 bits são sistemas que dão suporte a aplicar aplicações que sejam desenvolvidas nas arquiteturas de 32 bits e 64 bits, incluindo jogos. Um exemplo, se você tem um computador com sistema operacional Windows 32 bits e quer instalar o pacote Office da Microsoft, você terá que optar pelo pacote do Office 365 de 32 bits para que este seja instalado no sistema operacional com arquitetura de 32 bits. Isto é, o sistema operacional Windows 10 32 bits dará suporte ao pacote do Office desenvolvido para o sistema operacional de 32 bits. Da mesma forma, que você que tem um computador com sistema operacional 64 bits vai instalar um aplicativo ou jogo baseado nessa arquitetura de 64 bits. Embora... Embora alguns aplicativos de 32 bits suportam ser instalado em sistemas operacionais 64 bits. Essa é a definição da arquitetura de 32 bits e 64 bits. Eles dão suporte ao uso de aplicativos e jogos desenvolvidos baseados nessas arquiteturas. Não terão é a definição que deixa o seu computador mais leve e mais rápido. O que vou falar agora são as configurações adequadas e que vai condizer que seu computador será rápido ou não. Para que você possa ter uma configuração adequada que atende a sua necessidade para rodar aplicativos e jogos, você precisa ter um setup de configurações das seguintes recomendações. Existem computador. Com tantos geekos de hoje, um computador com processadores e processador I3, I5, I7, I8, I9, I10 da Intel e desde que esses processadores tenham no máximo 4 núcleos e processador a partir de 2.3 Jimhz. 16 GB de memória RAM instalada nesses computadores, com essa quantidade de memória RAM já é suficiente para você rodar jogos que requerem no mínimo 8 GB de memória RAM, quer dizer no máximo de 8 GB de memória RAM, por exemplo, FIFA 19, dia 5, outro jogo também requer 8 GB de memória RAM, e por exemplo, uma das versões do Halo, requer 8 GB de memória RAM para rodar bem, então recomendo que vocês estarem 16 GB de memória RAM e superou para que possam ter uma boa produtividade nas suas tarefas no dia a dia, inclusive jogando jogo. Na questão de jogo, a gente vai precisar de uma boa placa de vídeo da NVIDIA Z Force, para apresentar uma melhor qualidade gráfica do ambiente de estação de trabalho ou jogo que você vai rodar, e desde que essa placa de vídeo tenha entre 4 e 8 GB de memória RAM. A placa de vídeo que eu estou indicando é aquela placa de vídeo opcional que possa ser instalada em seus computadores desktop em gabinetes, embora as placas-mãe já incluem embutida uma placa de vídeo, porém nada impede você adquirir uma placa de vídeo opcional para estender a memória RAM a ser utilizada nessa placa de vídeo. Todos os modelos da placa de vídeo de fabricante incluído a NVIDIA Z Force já vem com 4 a 8 GB de memória RAM instalada. A unidade de armazenamento que você deve utilizar no seu computador. A indicação melhor são o SSD, ou seja, você poderá optar pelo SSD M2 de 240 GB de espaço disponível para instalar o sistema profissional e os aplicativos. preferidos. Essa quantidade de espaço é suficiente apenas para instalar o sistema profissional Windows 10 e aplicativos preferidos seu. E um segundo SSD tipo SATA 3, esse SSD ele poderá ser, poderá não, vai ser substituir o HD tradicional no seu computador, computador, pois a gente já conhece que os HD tradicionais eles são obsoletos lentos. Já o SSD SATA 3 ele tem muito mais velocidade de gravação, tanto em leitura que você vai sentir a diferença enorme na hora de ligar o seu computador, na hora de carregar o sistema profissional muito mais rápido. Nesse SSD SATA 3 você apenas vai criar um backup de imagem dos seus sistemas profissionais, vai armazenar a cópia de cada arquivo de instalação dos seus programas preferidos, dos seus jogos preferidos, vai armazenar um backup de seus dados pessoais, arquivos pessoais, sejam, desculpa, documentos, vídeos, fotos, imagens e etc. Então recomenda-se que você tenha em computador dois SSD, o principal SSD M2 que você vai instalar somente o sistema profissional e aplicativos preferidos que você usa no computador. e quando o segundo SSD SATA 3 faça um backup de imagem do seu sistema profissional, cópia de arquivo de instalação de cada aplicativo que você instalou, backups dos dados pessoais, documentos, fotos, vídeos e etc. Essas são as configurações recomendadas para que você possa ter uma configuração adequada que atende a sua necessidade de produtividade e jogar jogos no seu computador. E lembre-se, adquire um processador Intel Core ou também pode ser um processador AMD Ryzen 5, Ryzen 5 que também é uma ótima opção de processador e a partir de 2.3 GHz e superior. Se você quer um computador realmente acima da mediana, essas são as configurações que eu recomendo para que você possa fazer um setup mais aceitável a sua necessidade. E antes de finalizarmos esse vídeo, eu quero lembrar novamente que não é arquitetura de 32 bits ou 64 bits que vai definir o seu computador se ficará leve ou não. Então, o que definirá as configurações da sua máquina que vai deixar muito mais rápido são o processador, a quantidade de memória RAM, a placa de vídeo opcional que você vai utilizar para rodar os jogos, a utilização dos SSDs, a utilização dos SSDs e são muito mais melhores, muito mais rápidos, ele dura em gravação. Essas são as configurações que vão definir se o comportamento do seu computador será rápido ou não. Repito, não é arquitetura baseada em 32 bits e 64 bits que define se o computador será leve ou rápido. São as configurações que você vai ter a necessidade de configurar, que definirá a velocidade, a usabilidade e flexibilidade ao usar o seu computador. Configurações acima da mediana vão atender as suas necessidades. Ok? Então é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!